Chega de escolher as mulheres erradas, então se você quer colocar um fim de uma vez por todas aí nesse dedo podre Só vem comigo, tá? Que eu vou estar revelando esses sinais e como que você pode estar evitando Então, solta a vinheta, editor! Olá, aqui quem fala é sim, esse mais um vídeo está se iniciando no canal da Ciclo CQM Um canal que foi criado pra ajudar você homem a conquistar a mulher que você quiser E no vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre dedo podre Como que você pode dar um fim nesse tipo de situação e atrair mulheres melhores, tá bom? Antes de te revelar aqui quais são esses sinais, quero te pedir uma moralzinha Até porque, de certa forma, você ajudando aqui no crescimento do canal Eu e a Ju podemos trazer cada vez mais conteúdos também pra cá, tá? Então, deixe o seu like, coloque aqui um comentário também em relação aos tipos de conteúdo que você gostaria de ver por aqui E compartilhe com aquele amigo que também precisa estar sim desse tipo de conteúdo, tá bom? E agora vamos ao que interessa, certo? O primeiro sinal pra você estar se livrando desse dedo podre e atrair mulheres melhores, tá? É simplesmente você não se apaixonar quando estiver carente Pois é, porque quando você tá carente você não tem muito aqui aquele discernimento, certo? Então, você acaba agindo mais ali na emoção Então, no momento que você acaba até entrando em relacionamento com a pessoa, tá? Muitas das vezes você nem tá ali muito por causa dela Mas sim porque você quer ter ali somente uma pessoa do teu lado Então, você acaba aceitando qualquer pessoa, certo? Então, eu acredito que você não queira qualquer pessoa, né? Qualquer mulher Então, por isso que é muito importante você estar consciente Eu realmente, eu gosto dessa pessoa Então, pra você evitar, né? Que você cometa esse erro, tá? Se você estiver carente e tudo mais, você precisa entender, né? E eu estou bem consigo mesmo, de fato Então, você precisa fortalecer primeiramente isso dentro de ti Amor próprio, tá? Isso aí é o maior segredo Então, no momento que você tem amor próprio Você não passa a ser esse tipo de perfil de pessoa, né? Que é carente e precisa ter alguém pra encontrar felicidade, digamos assim, certo? O segundo sinal é que você não faz ideia do perfil de mulher que você quer se envolver Então, isso realmente é algo muito, muito importante Porque você precisa ter um discernimento do tipo de perfil de mulher que você gostaria de se envolver Ou seja, você não vai atrair qualquer mulher, como eu disse anteriormente Que está interligada, inclusive, com o primeiro sinal Então, você precisa passar por um processo de autoconhecimento Quem você é, com quem você gostaria de se relacionar Quais são as características dessa mulher ideal que você realmente gostaria de atrair, certo? Então, é muito importante que isso esteja muito claro, tá? E aquela questão do amor próprio que eu disse também Então, quando você tem amor próprio, você não é uma pessoa carente Então, é muito importante todos esses dois detalhes aí, tá? Você passar por um processo de autoconhecimento e ter amor próprio Inclusive, tem um vídeo que eu falo sobre essa questão De como você pode estar melhorando a sua autoestima Construindo uma autoconfiança na balávia E eu recomendo que você assista depois também Na verdade, recomendo você fazer uma maratona aqui no canal da Sex Plus Porque tem muitos conteúdos aí que podem te ajudar nesse sentido também Se não, número 3 Você quer realmente descobrir se ela é a mulher ideal pra você? Bom, entenda como que ela trata os familiares Sim, na verdade isso é algo, assim, que eu digo Tanto pra você também ter amigos próximos de você A mulher ideal também, tá? Porque no momento que você entende ali como que a pessoa trata os familiares Você consegue compreender se é uma boa pessoa ou não pra estar na sua vida Então, fica aí a dica, né? Você tem que estar muito atento em relação a isso E por fim, não seja cabeça dura Mas como assim, Cis? Bom, provavelmente você tem algum amigo que já mencionou que aquilo não seria uma boa Então, de certa forma, você acaba ignorando ali a opinião De alguém que está tendo uma outra perspectiva Uma outra visão em relação ao que você vê E aí você não aceita Você simplesmente escuta e aí sai pelo outro lado, certo? Então é muito importante Se mais de uma pessoa, inclusive, está te falando que não é uma boa Então, por que você continua a ficar sendo essa pessoa que realmente ignora ali os fatos? A realidade Então, é muito importante que você não seja esse tipo de pessoa cabeça dura, tá? Então esteja atento ao que as pessoas que mais gostam de você estão te dizendo Então, é isso E caso você tenha curtido o vídeo e não tenha dado like ainda, tá? Deixa aí seu like Isso realmente é muito importante pra gente E também seu comentário Compartilha também o vídeo E nos vemos aí no próximo vídeo Da Seclus Academy E aí E aí E aí